Opa, só pausando o seu vídeo rapidamente Pra avisar pra você checar as estampas do canal Tem muita coisa legal, muita coisa da hora Estampas fofas, esterics, com preço ótimo E é isso, o link tá na descrição, pode continuar o vídeo agora, tá? Tá bom, bora assistir aqui o Invenção, que é o caçador de golpistas Ele foi o cara que fez aquele vídeo do hackeio Um golpista, eu observei ele por uma semana E agora ele dedurou um golpista pra mãe Caralho, esse cara é Esse cara é, esse cara é, esse cara é Esse cara é, esse cara é Ah, vai, vamos lá Caralho, ô, vocês querem o meu Puto se o filho de vocês fosse Golpista ou não, nada a ver Ia achar foda que o seu filho tá ganhando dinheiro Enganando os outros, ou não Assim, seu filho tá levando 20k pra todo mês Pra casa, enganando os outros Entrega pra polícia O próprio filho Eu não caí em nenhum golpe, ainda bem, né Eu não quero puxar nenhuma denúncia também do meu e-mail Porque lá tá aparecendo a caixa de entrada do Batman Então, eu fui no reclame aqui E procurei alguma vítima que caiu recentemente em algum golpe Eu encontrei um cara que, ontem, percebeu que foi roubado Eu entrei em contato com ele Pedi o WhatsApp E depois descobri que ele era um inscrito aqui do canal Olha que legal Ele se chama Fabiano E mandou um áudio, ou melhor Um podcast de 3 minutos Contando tudo o que aconteceu Meu Deus do céu, 6h27 da manhã Caralho, mano Brasileiro médio, trabalha, pega o busão Mas eu vou poupar Pode ir pra escola também, né, ok E vou resumir tudo aqui Ele disse que caiu em um golpe recentemente na OLX Onde ele perdeu mil reais Porque ele tentou comprar um PS4 Tudo começa com ele encontrando um anúncio em Goiânia Sendo que ele mora no Rio Acho que o maior plot twist dessa história É um carioca sendo passado pra trás É verdade Mano, eu já usei a OLX uma vez Foi bem parecido com isso aqui Foi pra comprar um GameCube Só porque eu queria Um GameCube foi mil reais também E eu fiquei com medo Porque ele falou Tá, agora a gente se encontra num shopping Falei, caralho, mano Vou ter que sair de casa pra ir num shopping Ver com alguém que eu não conheço Shopping que eu não conheço Fora de São Paulo Eu fui, mano Deu tudo certo no final, tá ligado? Fiquei com o GameCube Mas dá um medo, mano Dá um medo Dá um medo, mano Brincadeira, brincadeira Enfim O contato foi feito na segunda Mas o vendedor só respondeu na quarta Tudo bem O vendedor da OLX não é profissional Não é o negócio dele Ele não precisa ter compromisso Em responder rápido Mas começou a ficar estranho Quando o Fabiano pede ao vendedor Pra ele colocar o produto na OLX Pay Que é o mesmo sistema do Mercado Livre, né? Se o produto não chegar conforme o prometido Ah, agora a garantia de segurança, né? Tipo, beleza Simplesmente não chegar Você recebe o estorno do dinheiro Ele me enviou o print da conversa inteira Aqui dá pra ver que Apesar de ele insistir muito Pro vendedor ativar a OLX Pay O vendedor só deu mil desculpas Não posso ativar essa parada Porque a minha conta ainda não chegou no nível certo Pra conseguir ativar Não faz o menor sentido Não tem nada a ver com você, mano Com a sua conta Tipo assim, então Pelo contrário, tá ligado? Se a conta dele, tipo É um nível baixo Ele deveria depender do OLX Pay Que é uma forma de você Segurar a segurança do cara Que tá comprando, mano Não faz melhor lógica Tipo assim Pô, se uma conta é nível baixo E você vê, tipo Putz, esse cara tá vendendo isso aqui Mas, pô, ele nunca vendeu nada Você quer ter pelo menos uma segurança Que ele não é uma golpista E isso aqui seria ótimo Pra provar que ele não é uma golpista Porque tem segurança Que você vai chegar e vai receber o produto Isso aqui é o contrário É a pior desculpa que eu já vi Cara, eu não posso ativar essa parada Porque minha conta ainda não chegou No nível certo pra conseguir ativar O que é mentira Você só precisa verificar a sua conta Que já é possível E o Fabiano Disse isso pra ele Mano, eu não sei direito Mas eu acho que Cara, é bem direto Eu não sei, mas eu acho que Você não existe, tá? Não existe Então ele respondeu que Não entendia muito bem E que já caiu em golpes Por conta disso Então, mano Eu não entendo muito disso Na verdade Eu tinha gente passando a perna em mim Com um golpe de e-mail fake do LXP E agora fake do LXP É só você não Cara, é só você não cair no golpe É só você ver se o e-mail Tá certo ou não, mano É muito básico E sim Existem golpes Onde o comprador Ele tá com medo de ativar o negócio É pra segurança dos dois O vendedor Como se o LXP Estivesse aprovando a compra Então ele tentou usar isso Como desculpa aí, né? Mas o nosso garoto Não estava convencido Ele não iria dispensar A oportunidade de levar um PS4 Por esse preço Ainda mais que o vendedor disse Que tinha vários jogos E que ele poderia levar de brinde Um controle Que ele iria buscar Na casa do primo Nossa, mano Ele tá muito bonzinho Isso não existe não, mano É só pra você E só pra você Eu vou até a casa do meu primo Pegar mais um controle Que emprester pra ele Ah, pelo amor de Deus, mano Ele tá muito bonzinho demais Desconfia Não existe almoço grátis Porque tava emprestado Então o Fabiano Mandou uma mensagem pra ele Falando que iria pensar E na hora O vendedor manda Um print da aba dos chats Mas olha isso Abra a imagem Tem uns 10 me chamando Só agora Nossa, mano Não sei o que, mano Porque ele tá criando Uma urgência Que nem existe, tá ligado Isso é básico Onde tem, né Possíveis compradores Querendo comprar Ou melhor Possíveis vítimas aí, né Aplicando o clássico Gatilho de urgência E escassez Enfim E funcionou Ele agiu na emoção E disse que estava Fechado o negócio O próprio vendedor Pra passar confiança Sugeriu que eles Fizessem uma chamada De vídeo E fizeram chamada E em nenhum momento O vendedor mostrou o rosto Apenas o Playstation Então a conversa Foi pro WhatsApp E na hora O Fabiano foi conquistado, né Porque ele me disse Porque já é esquisito isso, tá Porque, se eu não me engano Quando eu fui comprar Meu game com o meu da LX Em nenhum momento Eu tive que pegar o WhatsApp, mano Foi tudo pelo chat do LX, cara Dá pra fazer 100% por lá, tá ligado 100%, mano Não existe Tipo assim, quando você sai do Da LX Do Mercado Livre Do chat lá E tenta fazer qualquer coisa Pro WhatsApp, e-mail Tu já tá ligado, mano Que é golpe Porque tudo funciona muito bem Dentro do aplicativo Não tem por que você fazer isso, cara Quando ele era pequeno Nunca teve condições Pra ter um PS3 Que era o sonho dele E quando lançou o PS4 Ele conseguiu comprar Ah, é o emocional E agora Mostra o Gamecube Ah, mano, tá lá embaixo, cara Não tem como Tá na TV lá de baixo Vou ter que tirar do filme Gente, eu não vou levar aqui Mas o Gamecube cinza Ele tem uma entrada embaixo Pra fita de Gameboy É isso Pô, deve ter uma foto aqui Deixa eu ver se tem uma foto, mano Gente, Gamecube no Google Você acha? Gamecube A hora que ele tá adulto E conseguiu dinheiro Pra ter o PS4 Ele acabou se deixando Levar pela emoção aí Era o sonho dele A um pix de distância Mas mesmo seduzido Ele foi consciente E pediu pro vendedor Fazer um link Em uma plataforma de checkout É interessante Geralmente não são todas Mas por lei Elas são obrigadas A reembolsar sete dias Caso a garantia Seja adicionada Você não pode desistir do contrato No parado de sete dias A conta da senatura Ou recebimento do produto Sempre que a contratação Do oferecimento de produtos Serviços Isso ocorreu fora Desse abençamento comercial Especialmente o telefone No domicílio, tá É, adquirir uma segurança Que ele não ia levar golpe, né, mano Nesse tempo Eu nem sabia Que hoje em dia O pessoal tá pensando desse jeito Em mandar um link Com plataforma de checkout Inteligente Foi uma boa ideia Foi uma tentativa De fazer uma conta segura E o vendedor aceitou Na hora E o Fabiano Perdeu toda a desconfiança Que restava nele, né Totalmente convencido Fez a transferência E a plataforma Que ele utilizou É sim Que ele escreveu Totalmente convencido Fez a transferência É meu já, kkk Pode deletar um anúncio Já recebeu o e-mail da Q-Fi Vê se foi pra você E a plataforma Que ele utilizou É sim Correta e segura Eu só não vou mostrar Pra não fazer público de graça aí, né Porque É uma das mais famosas já No dia seguinte Na quinta-feira O golpista disse Que ia pra casa do primo Buscar o controle Que faltava A noite Caraca, interessante É edição especial De algum jogo, mano Não sei se é não, né Acho que é só uma camuflagem Mesmo vermelha Foto com controle Dizendo que conseguiu Pegar na casa do primo dele Incrível Nem parece que ele é um golpista, né Continua vendo Na terça-feira Ele enviou foto Com o PS4 Dentro dos correios Cara, será, mano Sabe o que que me pega? Ou eu tô muito maluco Eu não sei Tipo assim Geralmente quem tira foto Dessas coisas Tira sempre de uma forma Eu não entendo Por que que essa foto aqui Tá na vertical Tá ligado? E a próxima foto Nem parece que ele é um golpista, né Eu não sei Eu tô muito maluco Pensar nisso Por que que ele viraria Pra tirar assim Se ele não posso tirar Não faz sentido Não faz sentido Isso é muito É pra parecer real Não, não Mas parece menos real, mano Quando tem uma mudança De qualidade na foto Entre uma foto e outra A forma de tirar foto, tá ligado? A câmera é diferente, mano Não existe isso, cara Não tô maluco, não, pô Com o PS4 Dentro dos correios Com o ticket de atendimento na mão E depois ele mandou Uma foto do comprovante de envio Ficou uma rápida pesquisa no Google Que eu encontrei O frete foi R$34,50 Mas o vendedor era tão bonzinho Que ele se propôs a pagar esse valor, né Ele é muito bom A previsão de entrega era de 5 dias úteis Ou seja Provavelmente o envio só seria feito na segunda Já que era uma sexta tarde, né E os dias seguintes era sábado e domingo E eu não sei se os correios fazem entrega final de semana Não, não faz não Faz? Não, eu acho que é só segunda, chete Eu tô maluco Acho que não faz não Eu acho que não Mas foi o que o golpista falou É, segunda sexta-feira É, é verdade, é verdade É, segunda sexta-feira Falou Na segunda-feira O golpista chamou o Fábio No WhatsApp E começou a puxar assuntos sobre jogos Mano, mas você jogou o Rai Narok? Não, estou muito ansioso Mandou ele também, né Sim, é claro Combinamos Você vai achar muito fó Um dos melhores games da história Já jogou algum outro da franquia? Os gamers que me acompanham Devem estar babando nesse momento aqui Só joguei o PS2 e o PS3 na casa de um amigo E o vendedor foi estreitando os laços, né Com o cliente Até quinta-feira Na segunda-feira Eles falaram mais sobre o God of War Gamers aí Acabaram de engravidar o teto Quinta-feira Quando é que foi postado? São sete dias, né, mano Que ele tem de... Putz, mano Ainda está rolando O sorteio De um iPhone E um PS3 Na terça O golpista deu uma dica Sobre a posição do videogame Aqui, não compra esse suporte Pra deixar... Quem tá fazendo isso, né, mano? É pra, tipo, manter a parada? Pra manter um contato com o cara? Mas pra quê, mano? Eu sinto que ele tá enrolando O cara que comprou Só pra ele perceber Que os dias estão passando, né Porque, putz Não chegou até hoje, né, mano Isso é estranho, né Ah, você vê que eram cinco dias, né É verdade O problema não é a ventilação Deixa o deitado normal mesmo E ele ainda agradeceu Pela dica É claro Esse cara é muito generoso Pagou o frete Passou dicas Pra conservar o videogame Me mandou comprovante de envio Atualizou fotos Todos os dias E ainda é muito gente boa Aí na quinta-feira Quando o Fabiano perguntou Se ela viu algum código de rastreio O cara sumiu Exatamente Oito dias depois Tempo... Ai, mano Mas também, né Tipo, o que que adianta... Ai, cara Pelo amor de Deus Tipo, assim O que que você faria Toda a questão do Q-Fi De você garantir os sete dias Se você não vai abusar disso, tá ligado? Pô, oito dias depois Você começa a se preocupar com a parada Agora não adianta mais nada, mano O suficiente pra passar o prazo de reembolso E a plataforma do checkout Liberar o saque pro golpista E nunca mais O Fabiano conseguiu O contato com esse cara Caralho, mano O cara tinha um script pronto Eu duvido Cada palavra dessa conversa Não seja pré-escrito aí Em um bloco de notas Os dias são contados A primeira mensagem foi enviada na segunda Ele só respondeu na quarta Pra que o prazo da entrega passasse Pelo final de semana Dias não úteis Meu Deus Ele nem precisava fazer isso Era só dizer que a entrega demoraria seis dias E iria dar no mesmo Mas esses detalhes Trazem mais confiança E todos os dias Ele aplicava parte do script Primeiro ele precisou Pegar o controle Na casa do primo Criou uma amizade falando sobre jogos Então, mano Nossa, que arrombado, mano Pô, se você vai me dar um golpe Eu prefiro que só me Me faça um golpe E pronto Vai criar um laço emocional Falar Falar do primo aí Que foi Ah, pelo amor Mano, eu só me Eu quero que seja um pau no cu comigo Se você me dar um abracinho Se me enfiar uma faca por trás É muito idiota Eu quero que você seja um arrombado comigo Beleza Tudo isso vai te sair do Fabiano Do prazo de reembolso Pra ganhar confiança Quando a gente vem de fora Parece óbvio que a vítima foi burra Mas é igual o jogo de futebol, né? Vendo de cima Fica mais fácil de jogar Na hora Ainda mais por ter um fator emocional É bem diferente Agora vai começar de verdade Como o golpe foi recente O anúncio ainda tá ativo Inclusive eu vou deixar nos comentários Pra gente tentar derrubar E denunciar aí, né? O anúncio caiu enquanto o vídeo tava sendo digitado No caso, denunciar e derrubar O primeiro passo é mandar uma mensagem Ainda está disponível? Detalhe Hoje é quarta-feira Então acho que ele vai me responder Ó, na hora Tenho muito interesse Por onde faço o pagamento? Estou vendo que você não tem a OLXPay É que eu não confio muito nisso Já levei golpe com essa parada Tem gente conseguindo burlar esse sistema Vou te mandar o meu Pix aqui Assim que fizer Meu Deus do céu Caraca, mas as pessoas que compraram com ele Não podem colocar, tipo, uma avaliação, mano? Tipo assim, ó Esse cara aqui Não é muito bom, tá ligado? Ele não é confiável e tal Não tem isso, não Ele me deu um golpe e tal Você não tem umas estrelinhas, tá ligado, cara? Já faço o envio Não, assim não dá, cara Impossível Tem mercado pago? Sim Então envie por lá, é seguro Se quiser Posso entrar em chamada de vídeo Pra mostrar tudo funcionando certinho Porque ele me passa o seu zap Ele me passou o número dele Ele mandou o número dos Estados Unidos Número claro Básico de golpe, mano Meu Deus do céu Provavelmente porque ele fez um WhatsApp virtual O número vem aleatório mesmo Então, enfim E quando eu chamei ele Ele me respondeu Já me ligou de cara Eu tive que correr e gravar Depois que ele desligou Ele me mandou o número do Pix Aí disse Não era o link do Mercado Pago? Então Não, Pix mesmo O Mercado Pago é a plataforma mais segura do Brasil É só fazer o Pix por lá A plataforma do Mercado Pago é a mais segura do Brasil Então é só fazer o Pix por lá? Por onde? Pelo seu Pix direto? Qual que é o sentido? Ah, aí que está a pilantragem Realmente Se você comprar algum produto no Mercado Livre Ou por um link de checkout Ah, entendi Você pode pagar por Pix pelo Mercado Pago Entendi, mano O Pix é o quanto do Mercado Pago Só que não deve ser do Mercado Pago, tá ligado? Deve ser o Pix da conta do banco dele, mano Mercado Pago? Quando você não checar Você leva um golpe Você consegue abrir uma disputa Seu caso vai ser analisado Se estiver tudo certo Você consegue o estorno Mais o pagamento via Pix Tipo assim, um Pix do Mercado Pago Não seria um... É muito pequeno, gente É muito pequeno É muito pequeno Olha isso aqui Isso aqui nunca vai ser um Pix do Mercado Pago, tá ligado? Nunca, 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 nunca Não faz sentido Isso aqui no Mercado Pago seria tipo assim Um QR Code E um QR Code é tipo Um negócio muito mais linha Isso aqui é basicamente um número de telefone É um CPF Um dos dois Um dos dois Isso não seria nada do Mercado Pago, mano É muito óbvio, tá ligado? Não era o link do Mercado Pago? Não Pix mesmo O Mercado Pago é a plataforma mais segura do Brasil É só fazer o Pix por lá Aí que está a pilantragem Realmente Se você comprar algum produto No Mercado Livre Ou por um link de checkout Do Mercado Pago Se você não checar Você leva um golpe Você consegue abrir uma disputa Seu caso vai ser analisado Se estiver tudo certo Você consegue o estorno Mas o pagamento via Pix Não funciona assim Cai direto na conta do cara A plataforma não retém o dinheiro Aí já era Quem sofreu o golpe via Pix Ou fez um Pix errado Sabe que é muito difícil Recuperar o dinheiro Então pra confundir as vítimas Ele usa a plataforma Com esse argumento Então eu desviei a rota Sugerindo o mesmo que o Fabiano Usar uma plataforma de checkout De infoproduto E ele aceitou na hora E quando eu estava Quase fazendo o Pix De mil reais Eu decidi comprar Apenas os jogos Eu não estava muito afim De arriscar esse valor Ele pode fazer isso? E ele aceitou tranquilamente Até porque ele sabe Que vai ter 100% do lucro É então Tanto faz Tipo Mano Ele vai dar 100 reais Mil reais Beleza O golpe está feito É claro que ele vai querer mil Mas só um joguinho de boa Só um joguinho de boa Ele ofereceu 3 jogos Por 200 reais E eu aceitei Ele mandou o link Eu fiz o pagamento E adivinha No dia seguinte Ele mandou uma foto Na frente dos correios Ele deve ter ido lá Ele deve ter pegado Um dia Para ir nos correios Tirar várias fotos Variatórias E ele realmente Deve ter uma pastinha Assim ó Imagens Para mandar para o cara Quando eu falar Que estou indo para os correios Imagens para mostrar para o cara Se ele fazer isso aqui Imagens para mandar para o cara Se ele perguntar Onde que está o negócio Imagens para mostrar para o cara Se ele perguntar Como que é o controle Ele deve ter um montão de coisa Ele deve estar bem preparado Tá ligado? Eu duvido Porque foi realmente Ai mano Olha essa mensagem Cara Eu tenho certeza Tipo Ele deve estar preparado muito Ele não deve fazer tudo Só por causa Não Ele deve estar sem casa Que é o mesmo jogo Que ele também perguntou Com o Fabiano E eu dei corda Claro Enquanto ele estava falando Eu chamei o suporte Da plataforma E pedi alguns dados Do vendedor Eles disseram Que o único dado Que poderiam me fornecer Era o e-mail Então eu desisti E postei um story No meu Instagram Falando isso Dois me chamaram Um não quis ajudar Dizendo que não poderia fornecer Não entendo que você está Precisando de info Mas não rola Passa dados de clientes Tá ligado? É que a profissade É prioridade Para a gente Que é o que faz Precisar de mais alguma coisa Ok Dados sobre os clientes E tudo mais E outro dizendo Que não poderia também Entregar de alguma forma Os dados Se não tivesse um pedido judicial É verdade Porque senão você vai estar Burlando a parada Que eu tenho certeza Que a Qify Não pode distribuir Seus dados Aleatoriamente Você tem que ter Tipo algum motivo Bem plausível Bem justo Não pode fazer isso Ele me pediu O ID da compra O meu e-mail E a senha 20 minutos depois Meu e-mail e a senha Mano Isso é um outro golpe Imagina Muito obrigado Quase falei o nome do cara Ele me passou a conta Pra onde vai o dinheiro Aonde o golpista solicita o saque E o nome cadastrado Fatima Alguma coisa assim Não posso revelar Estamos no Brasil Se eu vazar Vocês Que coisa incrível Tá agora Pra Fátima Mano A Fátima Obviamente é a mãe Do cara Tá ligado Enfim É claro que o suporte Fez um pedido De desligamento Da conta Do golpista E como ainda Estava dentro Do meu tempo De garantia O suporte Me reembolsou 200 reais Sem eu ter pedido Olha que maravilha Porque eu tinha medo Do golpista Ver que eu solicitei O reembolso Eu trabalho Mas a mãe Não suspeitou A quantidade de piques No valor alto Que ainda na conta dele Às vezes Sei lá Ele fala Mãe Tô trabalhando aqui Tá ligado Mãe Esse aqui é do trabalho Mesmo com o website Da internet Tá ligado Mesmo com coisas Do YouTube Sei lá né Às vezes dá pra não ver também Pois é Tem um montão de coisa assim Infoprodutos E dá pra ver As vendas reembolsadas Então ele poderia descobrir E talvez Se proteger mais Apagar as provas Sei lá Aí eu falei Isso pro suporte Então o suporte Ele mandou mensagem Fica tranquilo Calwin O nome dele é Calwin Daqui a pouco A conta dele será blocada Ele não vai ter mais acesso a nada Ah Só pra te informar Vi que tinha mais duas vendas De mil reais Uma delas já foi reembolsada Pois ainda estava dentro Do período de garantia A outra infelizmente Ele conseguiu sacar o valor Antes de conseguir bloquear Ok Se proteger mais alguma coisa Informação Só avisar Beleza mano Pedindo desculpa Por ter solicitado Mas dizendo que daqui a pouco Pô ele tá lendo Não sabia que ele ia ler E ainda estava no tempo De garantia Já a outra Que é win Ele conseguiu sacar o dinheiro É tipo um Kevin Então o nome dele é Kevin É diferente É Pelo menos uma vítima foi salva E a conta já vai ser banida Então ele não vai ver Que eu consegui o reembolso Depois disso O golpista nem tentou Continuar a conversa Afinal Ele já perdeu o dinheiro A conta que ele usava Para sacar da plataforma Que era um MEI Uma microempresa Ele tinha um CNPJ Que era cadastrado Em uma conta Do banco roxinho Vou falar né Porque não tá me pagando Acho que ele fez isso Para sacar de forma ilimitada No caso Ter uma microempresa Porque em um CNPJ comum Uma pessoa física Tem um limite mensal Nessas plataformas Que você pode sacar Então faz sentido Já que as contas São banidas muito rápido Ele precisa retirar O máximo que ele puder E o mais rápido possível Então a melhor forma Foi essa que ele encontrou Pesquisando o CNPJ No Google Eu encontrei vários sites Com informações de registro Como quando foi aberta a capital Nossa Tem uma reclame aqui também Cara É óbvio que teria também né Total social Situação O mais importante Na razão social O CNPJ era sugerido Por um nome feminino Fátima Hum de Goiânia Mesmo nome que ele usou No cadastro da plataforma Desconfiei que era um laranja No site Tinha a localização da empresa Realmente o endereço Era de Goiânia E com CEP ainda Mas era óbvio Que não era o endereço certo Quando você abre né Uma empresa Um CNPJ Enfim É possível colocar Qualquer endereço Então É sim Se você entrar no meu CNPJ Por exemplo Dá pra ver que É outra coisa Não deixa meus dados lá Tá ligado Eu não perdi meu tempo Eu tentei localizar o número Mas os sites que eu Isso não é nem coisa de hack O cara hackeou o endereço Do cara Isso é tipo assim Você pode colocar Qualquer CNPJ De qualquer empresa Que mostra essas coisas Tá ligado Isso é normal na real Tem localizar Só oferece uma triangulação Não dão o local exato né Tipo Meio que mostra Só uma margem ali Mas o golpista Não entrou mais em contato Comigo E nem me respondeu mais Talvez Ele deve estar revezando né Os chips Ou descartando Quando conclui um golpe Eu acho isso Porque o número Que ele me passou na OLX Não era o mesmo Que ele passou pro Fabiano Então Eu procurei pelo suposto Laranja né A tal da Fátima E encontrei algumas No Instagram Que só tinham Até o segundo nome Do perfil E nenhuma Era de Goiânia E Goiás Nesse momento Eu tava numa rua Sem saída Fiquei chorando no banho Pô mano Ele passou no Instagram Também cara Tem que ver no Facebook Mano Tu acha que alguém Que se chama Fátima Vai usar o Instagram Não vai mano Uma mãe que se chama Fátima Não vai usar Encontrei algumas No Instagram Que só tinham Até o segundo nome Do perfil E nenhuma Era de Goiânia E Goiás Nesse momento Eu tava numa rua Sem saída Poxa Minha mãe se chama Fátima Mas ela usa Instagram Não usa Tudo falando Tá ligado Ela pode até ter Mas ela não usa Fiquei chorando no banho Por dias Achando que eu iria perder Esse conteúdo E no meio disso O golpista até me mandou Um áudio Usa Não usa não Não usa não Tá louco Achando que eu iria perder Esse conteúdo E no meio disso O golpista até me mandou Um áudio Por outro número Eu não respondi Porque eu já sabia Que eu não iria conseguir Extrair nenhuma informação Então de novo Eu tentei localizar ele Deu o mesmo erro De inatividade Mas tu tava conversando Com ele Não faz sentido Eu não sei se é o VPN Ou os sites Que não funcionam direito Minha opção Era contratar Novamente um hacker Mas eles cobram Um valor muito alto Entre 300 a 500 reais Então eu desisti do vídeo Fui gravar pro meu canal Dois Agora eu aqui Yes Mencionado Golarte mencionado Sem invenção né E depois de um tempo Quando eu esfriei a cabeça Percebi algo Que estava na minha frente Havia um número De registro Em um site Que fornecia as informações Sobre o CNPJ né Sobre a empresa dele Eu só encontrei isso Nesse site Eu já tinha passado por ele Mas não tinha percebido Um número DDD De Goiás Mas quando adicionei No Whatsapp Era uma foto De uma adolescente Numa arquibancada Fátima é uma adolescente? Não Oxi Isso aqui não é nem do Brasil Mano Que time é esse cara? Dos Estados Unidos? Então faz sentido né Porque também o DDD Era mais um Mas acho que não tem nada a ver Não tem nada a ver Tirada de costa pro campo Tudo bem até aí Mas era um jogo De futebol americano Aí eu não sabia mais o que pensar Será que ele pegou A foto da internet E pouco em incidência O Whatsapp virtual Só gerou números americanos Ai faz sentido Faz sentido mano Ou já aconteceu uma vez Que eu tinha um amigo adicionado Renan O nome dele é Renan Inclusive Ele tinha um número Daqui Ou ele tinha um Ele viajou Ele mora em Virgínia Virgínia Como é que fala? Virgínia Do É aquela influência lá Aí Ele trocou de número Eu acho E o número dele é antigo Virou uma mulher Virou uma mulher Eu juro Eu juro Eu tenho uma prova Eu tenho uma prova aqui Eu tenho uma prova Que isso aconteceu recentemente Aqui ó Os meus amigos Estão tirando foto Renan Lopes Virou uma mulher O Renan Mudou 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 Uma mulher pegou o número dele Tá ligado? Não é mas o Renan Eu falei Não é fique Acabei de mostrar Acabei de mostrar Eu juro Eu juro Eu forjei uma print agora Estava no grupo Do meus amigos aqui No Whatsapp Ou o cara realmente Não tá no Brasil Mas por que esse número É de Goiás? Vamos atrás da resposta Eu joguei o número Registrado no CNPJ Em um site de localização E a triangulação Levou em Las Vegas Eu fiquei surpreso Porque o site funcionou Vou pra Las Vegas Daqui a um mês Inclusive Vamos embora Tigrinho presencial Significa que o golpista Deixou um rastro A menina da foto Estava usando Uma camisa de time Então eu fiz uma pesquisa Por imagem E descobri que esse escudo Era do time De New England Patriots Um time de futebol americano Da NFL Muito famoso por sinal O problema É que esse time É de Boston No estado de Massachusetts De início eu pensei Ela foi assistir um jogo E tirou a foto Só que ela estava vestida Igual líder de torcida Com glitter no rosto Muito perto do campo É verdade E esse campo Não parecia ser Aqueles estágios Enormes profissionais Então eu pensei Que poderia ser Uma categoria de base Ou algo assim Que foi jogar fora de casa Em Las Vegas Eu mudei a minha foto de perfil Pra de um cara mais velho Por que tem um microfone aqui, mano? É um repórter? Porque o cara existe Eu peguei no Instagram E mandei mensagem No número do WhatsApp Dizendo que eu era jornalista De uma grande TV brasileira E eu disse que consegui o número Nos registros dos jovens imigrantes Nossa, mano, calma aí Olá, tudo bem? Boa noite Eu me... Falou errado Eu me chamo Kevin Sou jornalista da Blah 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 Estamos em busca de uma matéria Sobre jovens brasileiros Imigrantes em Las Vegas Mano, não faz nem... Tipo assim, Las Vegas Não faz nem sentido você Querer morar em Las Vegas Tá ligado? Las Vegas é tipo um... Las Vegas é uma cidade É uma normal básica Só tem a Strip Que é aquela que todo mundo conhece Aquela que você já deve ter visto Nos filmes Que são esses prédios grandes Anormes Casinos, luzes Mas o resto de Las Vegas É normal Por que você iria querer Morar em Las Vegas? Las Vegas é muito tipo Cidade pra você Passar umas férias Passar um fim de semana Tá ligado? Pra curtir com os amigos Entende? Não é pra você tipo Morar lá Parece que você imigrar Pra... Mandei mensagem É cidade de putaria Exatamente, exatamente, mano É pra você pegar um avião Pegar um fim de semana E ir pra curtir E você volta depois Não é pra você morar lá, mano Eu vou censurar o rosto dele Porque o cara existe Eu peguei no Instagram E mandei mensagem No número do WhatsApp Dizendo que eu era jornalista De uma grande TV brasileira E eu disse que consegui o número Nos registros dos jovens imigrantes Brasileiros de Las Vegas E ela acreditou Eu ofereci um cachê em dólar Se ela concordasse, né? Em responder algumas perguntas Sobre o estilo de vida dela De um recém-imigrante Em uma chamada de vítima Que foi um blefe Meu objetivo era confrontá-la Eu não queria fazer muita pergunta Pra não arriscar dela trocar de ideia Eu só pedi a foto dela Pra colocar no documentário Eu sugeri a foto de perfil Porque ela estava em um jogo E ela mandou Eu só precisei abrir a foto no Windows E eu já tinha a data Que foi tirada nos metadados Ah, isso aqui é foda, mano Isso é verdade Eu lembro que do último vídeo Que eu vi dele Eu questionei Que não fazia sentido Mas isso aqui é totalmente possível Você pegar os metadados De uma foto Quando você tira em algum lugar Tanto que se você pegar Não sei como é que é no Android No iPhone Você pode pesquisar tipo assim Rio de Janeiro Qual é o Rio de Janeiro Aí mostra as fotos Que foram tiradas no Rio de Janeiro Mas como é que o celular sabe Tá salvo o metadado da foto Tá ligado Isso fica a salvo Desde que você tipo Mande esse arquivo pras pessoas Se você tirar print Aí muda, né Os metadados Não funciona Mas você mandar o arquivo em si Beleza Eu dei sorte Porque nem sempre aparece Aí tem que usar uns programas Para revelar Quando que foi tirado Mas enfim Funcionou A data é dia 19 do 10 de 2023 Então eu pedi para o ChatGPT Me listar todos os jogos de futebol americano Que aconteceram nesse dia E ele me diz Que um dos jogos importantes Foi entre Liberty High School E Shadow Hide E o inglês é péssimo aí Ou seja Times de ensino médio E quando eu pesquisei Por logo de Liberty High School Futebol Team Las Vegas Eu encontrei a mesma logo E o time ainda se chamava Liberty Patriots Aí depois eu descobri Que os times de ensino médio Podem fazer referência A times profissionais Pronto Eu descobri onde ela estuda Ou pelo menos na cidade Eu espero que ela seja estudante de verdade Senão o plano não vai dar certo E a causa aconteceu Bom, na Stake O Drake Esse não é Carl Não, então Eu Na verdade sou um youtuber Eu gravo vídeo pra internet Investigando golpista Não sei se você já chegou a ver É, eu acho que eu já Já vi alguma coisa sua Já te conheço sim Já vi algum vídeo seu lá Já vi o Durante a Carl Eu perguntei Quem é Fátima É que eu queria saber Quem era Fátima É minha mãe Porque Diz que é a mãe dela Eu me identifiquei Como alguém que faz vídeo Investigando golpista E ela me reconheceu No Youtube E ficou surpresa Então, né Eu expliquei Que o número dela Estava registrado Em um CNPJ Envolvido em golpes Como que você sabe Então, eu acho que o nome dela Tá sendo registrado Em um CNPJ De um golpista Ou então roubaram Os seus dados E Ela não falou roado Porque É a mãe dela Mesmo, né Fátima O que eles venderam Eu não sei Mas tá lá E aí é perigoso Então Oxi Ela desligou a Carl Eu mandei várias mensagens Ela ficou o dia todo Sem entrar em contato E aí eu pensei Não era pra não ter falado isso Mas também Eu já não sabia mais O que fazer Na manhã seguinte Ela enviou um áudio Que foi esse daqui Nossa, mas essa música É época de fundo Já tem um efeito Na voz da pessoa Já não tô mais em mais É gaguejinha aqui, mano Peraí, peraí Que tá f... Que assim Que tá matando a gente Que esse é Um pesadelo aqui Pra gente, sabe Tá ficado E assim É meu irmão mesmo Começou a aplicar Uns blocos Pra internet E ele aprendeu Com um amigo, sabe Uma mãe fluente E aí o que acontece Eles usavam Calma, calma Tá muito fácil de entender E esse é Podcast de nove minutos Não, não Esse aqui é o horário Calma, calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Tá foda de entender Então, eu vou te contar tudo Vou te contar tudo, ok Vou pedir pra você Por favor Vamos manter entre a gente Assim, tentar manter entre a gente Quer dizer Um pesadelo Aqui pra gente É um pesadelo Eu não entendi Que calma aqui Tá foda de entender Tá, tá ficado E assim É meu irmão mesmo Começou a aplicar Uns blocos Pra internet Ah, o irmão mais novo dela Começou a aplicar Golpes pra internet Ok E ele aprendeu com um amigo Sabe Eu tô com o amigo Legenda do YouTube Não vai funcionar Tem inglês ainda Peraí E ele aprendeu com um amigo Sabe Mamãe fluência E aí, de repente Eles usavam O meu número E o meio da minha mãe Como laranja O meio da minha mãe Não o e-mail O e-mail ou o meio O e-mail deve ser E aí eu descobri Eu briguei com ele Ok Ele me prometeu Que ele ia parar Mas ele não parou Aí eu fui saber de novo Quando bateram na porta Perguntando sobre 70 mil reais 70 mil reais Caralho Caralho, bro O cara foi preso já, mano Reformatório Reformatório E aí, quando ele saiu A gente descobriu Que ele tinha voltado A fazer de novo Nossa, ele tá fazendo até agora, cara A minha mãe Eu decidi voltar pros Estados Unidos Pra tentar tirar ele Desse ambiente Como é Pera, voltar pros Estados Unidos Caralho, mano Caralho A família tem condição Pra ficar nos Estados Unidos Em Las Vegas Que é caro pra garalho Pra viajar Ele tá dando golpe, mano Você não tem vergonha? Quando ele saiu A gente descobriu Que ele tinha voltado A fazer de novo Então a minha mãe Eu decidi voltar Pros Estados Unidos Voltar pros Estados Unidos É, tentar tirar ele Desse ambiente Tentar tirar desse ambiente É, nasceu A gente nasceu lá Nasceu lá Foi fácil a decisão dela, né Mas Agora Eu vou contar tudo pra ela Então faz sentido Ele ter um número mais um também, né Então peraí Agora faz realmente sentido Não foi porque ele Girou um número virtual Realmente foi Porque eles moram lá fora, cara Eu não vou cometer mais esse erro De, né Descomer Eu vou pedir a ela Pra falar com você Pra contribuir no seu vídeo É, entrar pra... Não denuncie Por favor Só me dá O que eu vou conversar com ela Por favor Se eu deixo o texto O irmão dela Aplicava golpes No Brasil E foi pego algumas vezes Que é a microempresa A menina estava desesperada Eu também Não foi uma surpresa só pra ela E eu tentei acalmar Da melhor forma possível Não, pode ficar tranquila Eu não vou denunciar Nem nada do tipo Só vou fazer um vídeo Que geral vai saber, né Só isso Enfim, não vou chamar a polícia Ou levar isso à polícia Eu só quero ouvir a história melhor mesmo Então pode ficar tranquila Então ela atendeu a Cal Ela... Peraí, deixa eu tirar essa legenda Eu esqueci que eu não preciso mais Pediu pra mãe explicar E ela mesmo que quis mostrar o rosto E a mãe dela Explicou a situação Nós saímos do Brasil Pra tentar começar uma vida nova aqui Dizendo que a empresa era dela E que o filho usou ela E agora a irmã como laranja Ela não só explicou toda a situação É bem difícil Mas também ela desabafou muito e chorou Então eu não achei bom eu colocar essa parte aqui Ela tava com medo desse problema Que ela achava que tinha sido resolvido, né Quando eles se mudaram de país Durou quase uns 20 minutos Onde ela só praticamente falava E me implorava pra eu não levar isso pra frente Até porque, né, isso é crime E ela falou que ela mesmo iria resolver isso com ele Ela até queria me devolver o meu dinheiro Eu expliquei que já tinha sido devolvido E de repente O irmão chegou da escola Chegou em casa E a mãe brigou com ele durante a cal O que é isso? Ah, acho que ele esqueceu de ter uns fraios Ou o YouTube, né O irmão chegou da escola Chegou em casa E a mãe brigou com ele durante a cal O que é isso? No final de tudo Eu nem sei se era possível denunciar isso Até porque eles estão nos Estados Unidos, né Eu não sei como é que funciona judicialmente E também não quero gerar possível A cara dele, mano Então, tipo, o que ele faz, tá ligado? A carinha dele, mano A câmera no queixo Quando você tá na casa do seu amigo E a mãe dele começa a brigar com ele Você fica Vou no banheiro daqui, já volto Tem banheiro aqui na casa? Tem água? Posso pegar uma água? No final de tudo Eu nem sei se é possível denunciar isso Até porque eles estão nos Estados Unidos, né Eu não sei como é que funciona judicialmente E também não quero gerar possíveis Extradição por conta do filho A mãe dele tocou meu coração Não... Pera, ficou estranho Mas pra que isso não fique totalmente de lado Eu pedi pra ela A defolução dos mil reais do Fabiano Ah, pá, legal Pô, good end em total, mano Good end em total Mil e cem reais que o meu amigo perdeu Começando com o momento ali em cima Tudo bem, que precisava Pix dele no banco dele Certo, pra ver com ele Ele saiu Mas quando voltar já vou pedir o acesso Do banco que é reboçado Todo mundo, pode deixar Obrigado por anunciar E minha mãe, vamos resolver isso aqui Caralho, mano E pediu o suporte da plataforma De infroprodutos O contato de um dos caras Que também tomou golpe Na plataforma E não conseguiu recuperar o dinheiro Porque já tinha passado o prazo E o golpista sacou, né Eu entrei em contato com ele Expliquei tudo E devolvi o dinheiro Eu até avisei pra ela Que o dinheiro Estava indo, né Estava sendo enviado Pra uma conta empresarial No banco roxinho Com o CNPJ dela E que lá Ela deveria encontrar Mais dinheiro de golpe É isso Você acha que eu mereço Um likezinho? Vou esperar Merece, merece um likezinho Não dá um likezinho, vem Não, mas é muito doido Que tipo assim É... Tipo assim O filho Imagina você Cria um filho Você dá educação Tá ligado? Pô, dá comida Dá uma moradia Dá uma casa pra ele Ele te usa Ele usa tipo assim O seu nome Pra fazer golpe Pra ferrar a sua imagem Tá ligado? Já com o seu nome É exato Dá amor e carinho Você recebe de volta Tipo assim Golpe, tá ligado? Dinheiro de gente Que foi enganada, mano E aí vai cair nas costas Da mãe, tá ligado? De graça, cara Nossa, eu nem sabia O que eu faria Mano, eu acho que eu ia Espancar o meu filho De um minutinho No micro-ondas Não...